Pré-release de Troll no Geodrame tá chegando e eu sei que vocês querem dicas pra mandar bem nesse pré-release, né, Brudão? Exatamente, dá pra fazer aquele X0 maravilhoso. Levar uma box pra casa de premiação, né? Ou simplesmente se divertir o máximo possível, né? Podendo aproveitar aí da sua pool de cartinhas o melhor que você conseguir montar de deck, né? Exatamente, conseguir aproveitar 100% do que você abrir. Exatamente. Agora uma coisa importante, se você é uma pessoa novata do Magic, de repente não sabe o que é pré-release, nunca participou de um pré-release, a gente gravou um vídeo com dicas básicas, galera, as dicas mais básicas mesmo pra você entender o que é pré-release e eu vou deixar o link aqui na descrição, tá lá no canal da Bazaar de Bagdá, dê um pulinho lá primeiro ou depois desse vídeo, né? Mas é muito importante pra vocês entenderem o básico, essas dicas aqui são um pouquinho mais avançadas, né? Até porque se você já jogou pré-release, mas mesmo assim tem algumas dúvidas lá, vai estar tudo explicadinho 100% e aqui pra que você queira se tornar o mestre do pré-release, quem sabe, né? O mestre, quem sabe, né? Então vamos lá. Vamos lá, começando pelas mecânicas, né? Porque é importante saber que toda coleção nova apresenta novas mecânicas aí pra gente poder trabalhar em cima, jogar em cima, né? Que tem um flavor e nessa coleção não é diferente. Nós temos aí três mecânicas, a primeira é a mecânica de aventura, a segunda é a mecânica de obstinação e a terceira é a mecânica de comida. Então, Bruno, o que seria a mecânica de aventura? Bom, a mecânica de aventura, ela se consiste em uma carta de criatura ter uma aventura nela. Então essa aventura pode ser tanto um feitiço quanto uma instantânea que depois que ela se resolve, ela vai pro exílio e você pode conjurar aquela criatura do exílio pro campo de batalha. Algumas aventuras, ela tem um custo maior ou menor do que o custo da criatura, então isso vai fazer a aventura ser um pouco melhor ou um pouco pior do que a outra aventura. E o detalhe importante também é que caso a sua mágica de aventura seja counterada, ela vai pro descarte, ela vai pro cemitério. Então você não vai poder conjurar a sua criatura da forma que... É, ou por exemplo, se você tomar um descarte, né? A sua aventura for pro cemitério, infelizmente, né? Ela não voltaria... Você não vai poder fazer a criatura. Exatamente. E além disso, você não tem que ficar pensando sempre em fazer a aventura primeiro, né? Tirar total benefício daquela carta. Às vezes você só fazer a criatura numa jogada a mais tempo é melhor do que você esperar pra fazer a aventura depois da criatura. Perfeito. Vamos falar agora sobre a segunda mecânica, que é a mecânica de obstinação. O que me parece é que a Wizards, ela meio que tá beneficiando a galera que foca em uma cor só, isso? Exatamente. A obstinação, ela gira muito em torno de você conseguir conjurar uma mágica pagando pelo menos três cores daquela mágica, né? Ela beneficia muito decks de uma cor só, mas no pré-release é meio difícil você fazer um monocolor, você tem que abrir muita carta boa de uma cor só pra conseguir fazer. Às vezes você nem vai ter carta suficiente pra conseguir fazer de uma cor só. Então é uma mecânica um pouco complexa de fazer com duas cores, com três cores é praticamente impossível, vamos dizer assim, eu sei que seja só um splash, mas com duas cores é possível de fazer, né? Você ter algum foco maior numa certa cor pra poder usar essas cartas, tanto feitiços, tanto ternico, outras criaturas com obstinação. Eu diria que a mecânica de obstinação é só um playzinho que tem ali nas cartas, não é algo que você vai querer se dedicar a ela, talvez como aventura. Exatamente igual o lance da aventura com a criatura que eu falei de fazer uma jogada a mais tempo, né? Às vezes você não precisa, ah, eu não vou fazer essa criatura agora porque eu não tenho três vermelhas pra fazer a obstinação dela. Então você só fazer a criatura no tempo também é bem utilizado. Sim. A última mecânica é a mecânica de comida que vem em forma tanto de tokens, né? Mas também temos algumas criaturas que são do tipo comida também, né? Exatamente. E o lance dessa mecânica que você vai gerar muito em torno de mágicas que usufruem de comida. A própria comida em si, ela já é útil o suficiente pra ser jogável, sabe? Ela vai te dar uma vantagem de vida, vai ser um artefato a mais na mesa, pode ter outros benefícios que girem em torno disso. Mas o lance de você poder usar mais instantâneas que, por exemplo, sacrifiquem comida e dão mais X de dano. Então tem vários benefícios. E o lance de não ser só tokens, de ser criaturas do tipo comida também faz que fique mais amplo essa jogabilidade. Sim, verdade. Beleza. A gente já conheceu agora as mecânicas que é importante vocês entenderem como elas funcionam pra vocês conseguirem jogar bem, estrategicamente aí o pré-release. Então vamos falar, falando sobre estratégia, sobre algumas dicas pra montagem do deck, dicas mais avançadas. A gente já deu uma dica básica lá no outro vídeo, que é você, quando abrir sua pool, separar por cor, né? Que é pra você ver aonde que você tem mais cartas ali, então quais cores você pode trabalhar melhor. Depois que você separar sua pool por cor, o que é legal você ver em cada cor, né? Em cada uma das partes. A parte melhor de você, depois de você separar as cartas por cores, é você separar as cores que tem mais remoção e tem mais bombas, né? Sim. As criaturas grandes que vão ganhar sozinhas. Ou se você quiser montar um deck agro, pensar em cores que tenham mais criaturas pequenas, por exemplo, né? Vai depender do seu tipo de estratégia, mas eu acho melhor sempre focar em bombas e remoções. Sim. É. A bomba vai ser como o Bruno falou, aquela criatura grande, de repente difícil do oponente remover, né? Ou então, às vezes não é nem uma criatura, mas um encantamento, que tem uma win condition, ou até mesmo um artefato ou qualquer outra coisa que vá realmente fazer com que o seu oponente perca a vida, né? Por exemplo, um artefato que faça o oponente milar a carta do topo do Grimório para o cemitério. Isso pode ser a sua estratégia, né? É. Vai depender muito da sua estratégia. Por isso que é bom também sempre estudar um pouco mais a coleção e conhecer um pouco as cartas, né? Se você conhece a coleção, você vai saber mais ou menos o que você está procurando na hora de abrir. Por exemplo, um exemplo aqui. Ah, eu acho que a cor azul em Eldraine não está tão boa. Então, quando você for montar seu deck, você já não vai nem prestar tanta atenção nessa cor. Exato. Porque você já sabe que essa cor não está tão boa pra você querer. No seu estilo de jogo, né? Exato. Perfeito. E aí, as remoções, ao contrário das bombas, né? É o que você precisa se proteger pra poder lidar com aquilo que o seu oponente vai apresentar de ameaça. Então, tanto as remoções que destroem criaturas, remoções que destroem artefatos, que dão dano. Enfim, existem diversos tipos de remoções. É sempre bom você ter uma cartela melhor. E o mais legal é você sempre focar no dois pra um. Por exemplo, tem aquela criatura com aventura que destrói um bicho. Então, você pode utilizar dele tanto como remoção quanto um bicho pra você ter no deck, né? Que ele acaba voltando. Sim. Então, é uma das melhores cartas. Essa é uma outra dica importante, né? Você ganhar pequenas vantagens dentro do jogo. O nome do selado, ele faz parte de um formato que se chama limitado. Ele é limitado porque os recursos nossos são limitados, né? Você tem que montar um deck a partir de uma pool que você abre dentro desse kit. Logo, quanto mais você conseguir aproveitar desses recursos, melhor. Então, essas cartas de dois pra um, que você consegue duas vantagens. Às vezes, por exemplo, uma criatura quando entra em jogo, você compra uma carta. Então, você tá perdendo uma carta da sua mão, mas tá fazendo uma criatura e tá repondo aquela carta que você perdeu na mão. Sim, você tá ciclando aquela criatura e você ainda tá deixando o corpo na mesa. Exatamente. Uma outra coisa muito importante, galera, na hora de montar o deck, que às vezes as pessoas não percebem. Elas pensam muito em colocar bombas e remoções. Bombas e remoções. E aí, coloca aquelas criaturas de custo 6, 7, 8. E aí, no começo do jogo não faz nada e perde pra um deck igual você falou. Um deck vermelho com várias criaturinhas, 1 barra 1, 2 barra 2, né? Às vezes, o deck da pessoa nem é tão bom, assim, nem é tão consistente. Mas, pelo fato de você jogar tão no late game, né? Demorar tanto pra começar o seu jogo, que você vai perder essas vantagens, né? Às vezes, você vai fazer uma bomba, mas você já vai tá com 8 de vida, o cara já tem um board na mesa. Você tem 5 criaturas, você só tem uma pra bloquear, e você com 5 de vida, em 2 turnos você morre. Então, curva é muito importante, né? É sempre importante você tá fazendo mágica todo turno. Então, geralmente, turno 1 não, né? O turno 1 a gente não faz nada. O turno 1 só se você tiver algo muito específico, porque é difícil abrir cartas de drop 1, né? E que são boas, né? Que são boas, nesse caso. Então, às vezes, você começa a jogar a partir do turno 2, no caso. Então, você vai lá. É turno 2, criatura. Turno 3, criatura. Aí, turno 4, você faz, de repente, uma mágica, uma criatura, uma remoção. Então, é sempre importante você ir curvando, fazendo mágica todo turno, né? E gerenciar seus recursos, né? Não é porque o cara começou com uma criatura no drop 1 que você vai ter que remover aquela criatura. É verdade. Às vezes, você fazer uma criatura no drop 2 já consegue bloquear, já consegue resolver. Então, é segurar bem os seus recursos, né? Sim. Não gasta na toa. Lembrar que a vida também é um recurso. Então, às vezes, você, no começo ali, igual o Bruno falou, tem uma criaturinha ali, um barra 1 do oponente. Que você não consegue responder lá nos três primeiros turnos. Então, você vai tomando, toma um, dois, três de dano. Mas, quando você baixar sua criatura, o oponente não vai conseguir fazer mais nada com aquela criatura, um barra 1, né? Outra coisa muito importante, Bruno, observar na hora de montar um deck, é a sinergia. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas e é uma coisa que, geralmente, os guias, né? Que a galera encontra aí na internet, que a galera faz, não falam muito sobre isso. Mas, às vezes, é o que faz total diferença dentro de um jogo. A gente falou, agora há pouco, né? Sobre o 2 pra 1, você utilizar uma carta que, às vezes, tem um efeito, que vai te dar outra vantagem, mais de uma vantagem. Então, a sinergia, geralmente, é quando você combina cartas, né? Às vezes, você combina uma criatura com uma mágica. Às vezes, você combina dois tipos de criatura. Às vezes, uma criatura que dá vantagem para outros criaturas do mesmo tipo. Sinergia é uma coisa muito importante também dentro da montagem do deck, né? E o lance da sinergia, ela vai girar muito em torno das mecânicas, por exemplo, né? Aventura, obstinação, comida. Então, não só em cima disso, mas você vai ter essas sinergias conforme curvar as manas, saber utilizar as chemtrips para as comidas, por exemplo, né? Utilizar de todas as formas. Exatamente. Então, é muito importante aí, mais uma vez, você precisa conhecer um pouco da coleção, estudar, conhecer as cartas, para conhecer também melhor as sinergias. Mas, assim, quando a gente... Geralmente, as coleções, elas têm algumas sinergias que já são mais fáceis de identificar. São quase pré-determinadas, né? Praticamente pré-determinadas, exatamente. Que são chamadas de arquétipos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor agora dos arquétipos de Trono de Eldraine, para vocês já saberem que tipo de sinergia vocês podem utilizar ali na hora de montar o baralho, que podem deixar o seu baralho um pouco mais forte, né? A gente vai citar alguns tipos de arquétipos, não são todos, né? Às vezes você vai vir aqui e vai montar um arquétipo diferente, disso que a gente falou. Mas esses daqui são os mais, digamos assim, mais fortes, mais claros, os mais legais, de repente, né? Vamos começar aí, Bruno, pelo arquétipo UR Compra-Compra. Melhores nomes. Esse aí foi o nome que a gente deu, né? UR Compra-Compra. Quem viu a análise aí das cartas que a gente fez aí ao longo das últimas duas semanas, sabe que a gente citou bastante cartas desse tipo, né? Foi no último, penúltimo dia a gente citou bastante. Sim, sim. E o que consiste nesse arquétipo UR Compra-Compra? Assim, consiste em cartas que têm o efeito que quando você compra a segunda carta nesse turno, ele gera alguma habilidade. Sim. Então, a gente tem aquela 0-4, Piromancer, alguma coisa. Sim, verdade. Dá 3 de dano. Exato. Quando você compra a segunda carta no turno, você dá 3 de dano em qualquer algo. Então, ela pode ser uma remoção em forma de criatura, ela é uma 0-4, ela segura bastante o jogo. Então, é uma das cartas que tem bastante sinergia nesse UR Compra-Compra, no caso. Então, você vai sempre conseguir, com o azul, comprar aquela segunda carta no turno, tanto no seu turno, quanto no turno do oponente, no caso. Obrigado. E o R, por conta de... Mágicas também. Aham. Muitas mágicas no azul que você compra, né? Tem até umas criaturas também que tem habilidade de quando entra em jogo, você compra. Então, isso facilita muito. Você juntando... Às vezes, tem uma criatura que, a princípio, vê, não é tão forte, mas você juntando com outras cartas, aí ela potencializa a força dela. Próximo arquétipo aí é o UW Encantamentos e Artefatos, né? Que é um arquétipo muito forte, porque, além de ter uma sinergia com encantamentos e artefatos, ele é um arquétipo onde você tem muitas criaturas também com voar, né? Mas você tem uma evasão, né? E evasão é muito forte no selado, por assim dizer, né? Tem até bichos que não têm evasão, mas por conta de ter... Tem aquele... Carraposinha, né? Aquela 2 barra 1, 2 barra 2, eu lembro agora. Mas quando tem um artefato em campo, ela ganha voar. Então, ela é uma criatura que vai gerar evasão conforme a sinergia do seu back. Isso, perfeito. E fora que essa coleção tem bastante encantamento também, bastante artefato. Então, não é um arquétipo tão difícil de a gente montar ali ao redor. E parece ser um arquétipo muito interessante, né? Passando aí pra frente, nós temos o BG Comida, que é o preto e verde, né? Que gira em torno de uma das mecânicas, que é a mecânica de comida. Como eu tinha falado anteriormente, o BG Comida, ele vai... O lance da comida, ele gira muito em torno não só dos tokens, mas de cartas, de criaturas do tipo comida. Então, você vai ter muito combate trick, né? Nesse quesito, vai ter as remoções do preto. Então, é um tipo de mecânica mais mid-range, por exemplo. É. O arquétipo mais mid-range. Perfeito. Nós temos aí pra frente um arquétipo que... Ele é meio complexo, né? Mas é o vermelho, branco e preto de cavaleiros. A gente tem muito cavaleiro nessa coleção. É uma criatura forte. É um arquétipo forte. E, assim, é o que a gente falou antes. Dificilmente você vai conseguir montar um deck de mais de duas cores, porque a gente não tem muitos fixers de mana, né? Então, você vai ter que ter muita sorte de abrir algumas coisas aí pra corrigir sua mana, pra conseguir montar de três cores. Mas a gente pode desdobrar esse arquétipo de três cores aí, né? Que a gente chama de Mardu, que é o vermelho, branco e preto, em outros três arquétipos menores dentro disso, que seria o vermelho e branco, cavaleiros, que é um arquétipo um pouco mais agro, né? Tem até aquele cavaleiro de custo 2 que dá mais um pros outros cavaleiros. Então, é um arquétipo onde você vai querer fazer bichinho mesmo. É, é um dos arquétipos que tem o drop 1, por exemplo, né? Isso. Exato. Exato. Tem aí o arquétipo vermelho e preto, né? Que é um arquétipo que também tem criaturas muito fortes, remoções fortes. E eles jogam muito, trabalham muito com artefatos, né? Artefatos que dão, é... Tem algum tipo de vantagem quando você equipa em cavaleiro, né? Exato. Tem os equipamentos, né? Isso. Pra deixar seus cavaleiros maiores. Maiores, mais fortes. E tem aí o BW, que como até o Bruno citou, ele é um arquétipo um pouco mais mid-range, né? Que ele vai pro meio do jogo, né? Ele não é tão rápido quanto o RW, mas ele também não é tão lento quanto outros arquétipos, mais controle, mais tempo. Ele é um arquétipo que ele vai tentar fazer criatura todos os turnos, né? Curvar bonito. Vai tentar botar umas ameaças fortes em campo e ter sempre uma remoção ali, ou um truque de combate preparado pra proteger ou destruir criatura do oponente. Assim, como você disse, desses três, o RW é o que eu mais gosto, assim, né? O mais mid-range, então, às vezes você vai poder agressivar no seu oponente, às vezes você vai segurar mais o jogo com as remoções. Então, você sempre vai ter essa criatura todo turno, né? Dropar uma criatura todo turno. E, às vezes, a remoção você vai dar só pra sua criatura ficar viva. Exato. Não vai ser nem pra, tipo, tirar algo da frente. Você vai fazer sempre dois pra um, né? Sim, sim. Perfeito. Vamos para o próximo aí, que a gente falou de cavaleiros, mas nós temos também o RG, né? Que é o vermelho e verde não humanos. Que é um arquétipo onde você ganha pequenas vantagens por estar jogando com criaturas que não sejam humanos. Por exemplo, a gente tem um bicho que, toda vez que você causa dano de combate com uma criatura que não seja humana, você compra uma carta. É uma sinergia, né? Você vai gerando essa vantagem, né? Você vai dando trauta, repondo a sua mão, nesse caso. Então, a gente tem bastante tipo de criatura que interage com não humanos. Aham, tem os goblins. Ah, tem elfos, goblins. Então, dá pra quase fazer um tribal, né? É, tem um goblinzinho que quando você conjura uma criatura, ele é lendário, é difícil de abrir, porque ele é raro, mas quando você conjura uma criatura, se ela não for humana, ela entra com o marcador, né? Sim, então você entrando com o marcador esquisito é melhor ainda, porque você vai gerando mais vantagens no seu jogo, vai deixando as criaturas maiores, mais difíceis do oponente conseguir remover de uma forma ou outra. Perfeito. Vamos passar pro próximo, que é o G-Ramp, né? O G, o azul e verde, geralmente o verde é conhecido por uma cor que tem criaturas muito fortes, muito parrudas, com 4P lá, 7-7, 6-6. E o azul, ele vem pra complementar essa cor pra quê? Pra, primeiro, acelerar a mana. Então, geralmente os seus primeiros 2, 3, 4 turnos ali vão ser um pouco devagar, né? Você vai fazer poucas mágicas, mas você vai tentar botar criaturas ou, sei lá, permanentes que acelerem sua mana, né? Então você quer aí, no turno 4, no turno 5, conseguir fazer uma mágica de custo 8, de custo 7, que vai ser uma bomba e que seu oponente vai ficar meio, né? Você vai fazer algo fora da curva nesse quesito, né? O verde em si, ele também tem coisas de Ramp, né? Tem a própria Birdies agora, né? Sim, o Ganso, né? É, o Ganso. Então você vai poder gerar mais mana, né? Conseguir Rampar nesse quesito. Você vai ter o azul, você pode ter Counter, você pode ter Draw, então você vai acabar se envolvendo. Se envolver pra mão, você atrasa o jogo do oponente. Com uma mecânica um pouco mais tempo, né? De dar uns pausos e tudo mais, atrasar o seu oponente. E você vai voltar com uma criatura fora da curva. Sim. Então o oponente vai estar na sua quarta mana, você vai fazendo um bicho de 7, 8 mana. Sim. Então você vai fazendo uma bomba maior do que a bomba do seu oponente. Exatamente, perfeito. E o próximo arquétipo aí é o GW Aventura, que é um dos meus arquétipos favoritos, que ele usa muito. Ele usa e abusa da mecânica de aventura. Então vão ser várias sinergias, tanto entre criaturas, né? Como entre mágicas. E é um arquétipo interessante, né? Pra quem quer jogar dentro do flavor. É o arquétipo mais flavor que tem, né? Tanto que toda vez que você for fazer uma aventura, você tem que ler o flavor. Senão eu não considero. Exatamente. E o legal disso aí, por exemplo, ele tem cartas que se ciclam. Tem aquele bicho 1 barra 1. Toda vez que você castar uma aventura, você compra uma carta. Exato. Então você vai gerando recursos e a própria aventura é um puta recurso 2 para 1. Exato. Que você vai fazer ela, depois vai trazer de volta o bicho pra mesa. Então tendo mais essa criatura verde aí, você vai fazer jogais aí, ter esse recurso de volta, comprar uma carta. Nossa, sim. E as aventuras, eu acho que é o arquétipo mais flavor que tem e é um dos mais legais pra fazer nesse selado, né? Você vai ter bastante vantagem em cima do jogo. Verdade. Perfeito. E passando aí para o último arquétipo que a gente vai falar hoje, né? Que é o B, controle barra tempo, barra... Enfim, não sei. O que acontece com o B? O preto, geralmente, é uma das cores melhores, assim, em questão de remoção, né? E o azul, como a gente falou, é uma cor também muito boa pra você ganhar tempo, pra você dar uma controlada no jogo, atrasar seu oponente. Quando elas se misturam, elas se tornam uma combinação muito forte de controle. Só que, em compensação, os decks de controle no selado, geralmente, são os decks mais difíceis de se montar, né? Mais difíceis de se jogar ao redor. E nós temos nessa coleção ainda mais uma especificidade aí, do azul, que é o trabalhar com os recursos de cemitério. Então, tem bastante carta que você vai querer colocar a carta do topo do Grimório do Opaiente no cemitério. Algumas cartas fazem isso com o seu próprio Grimório, né? Pra gerar alguma vantagem. Pra gerar alguma vantagem, exatamente. E o que você acha, Bruno? Acho que... Assim, como você disse, decks mais controles, tem que ser difíceis de fazer no selado. As melhores cartas costumam ser raras e comuns, que são as cartas que você vai ter menos cartas, né? Porque, por conta dos buzzers, você vai abrir. Então, você ainda tem que ter a sorte de abrir essas cartas. Sim. Mas, é um dos decks que eu posso considerar é um dos arquétipos mais fortes, que eu posso considerar, né? No caso. Você pode ter duas formas de ganhar. Uma é segurando o jogo e fazendo uma bomba late game. Uma bomba, né? Exatamente. Ou fazendo essas mecânicas. Você pode milar seu oponente, né? Tem várias cartas nesse quesito. Ou você pode tirar as vontades se milando, né? Pra deixar suas bombas melhores ainda. É um arquétipo muito difícil de montar, mas, com certeza, é um dos mais divertidos. Às vezes, até você fazer aquela criatura 1 barra 1 ou 2 barra 1 e você anula, mata, você tira a carta da mão, você tira tanto recurso do oponente que aquela sua única criatura fraquinha que não faz mal a ninguém às vezes ganha o jogo pra você. Não, é o assassino da colher, né? Vai batendo ali 2 em 2 e acaba vencendo o jogo pra você. Exatamente. Bem, Bruno, eu acho que essas dicas são algumas dicas bem bacanas pra galera que quer mandar bem aí no pré-release. Obviamente, mais uma vez lembrando, é muito importante que vocês estudem a coleção, conheçam, vocês, junto com essas dicas, conhecendo um pouco melhor a coleção, acho que vocês vão entrar muito mais preparados pro evento, né? Sim. O fato de você conhecer a coleção às vezes vai ser melhor do que o seu oponente. Porque às vezes o seu oponente vai fazer uma carta e você já vai saber o que aquela carta faz. Eu vejo muito em pré-release as pessoas quando jogam a carta as duas primeiras rodadas é além da carta do oponente. Então você acaba perdendo um pouco de tempo nisso e às vezes você toma um balão que você não esperava por ter uma mecânica escondida naquela carta. Isso é importante também essa questão de ler, galera. Porque como é um pré-release, então é o pré-lançamento da coleção, às vezes a galera não conhece direito as cartas. Então é importante ler por quê? Às vezes você vai jogar a carta achando que ela faz uma coisa e você para pra ler e ver que ela faz outra. Ou às vezes até o seu oponente mesmo lê o errado. Eu já vi isso várias vezes. Às vezes a pessoa tenta jogar um feitiço. A carta é muito boa, mas a pessoa acha que ela é uma mágica instantânea. Aí ela casta ela como mágica instantânea, mas é um feitiço. Aí a carta dela tombou assim, né? Fica muito ruim a carta. Exatamente. Então é importante vocês lerem e tal, pararem, prestar atenção no jogo. Como ele falou, conhecer a coleção é legal porque às vezes o oponente está com duas manos ali em pé, sei lá, você sabe o que você pode esperar. Às vezes você sabe que tem uma remoção ou um duplo de combate naquela curva. Então você pode pensar um pouquinho melhor em como jogar contra aquele oponente, né? Assim, quanto mais selado você joga, melhor você fica naquele quesito, né? Exato. Você às vezes consegue ver ah, ele tem duas verdes em pé, então eu sei que ele pode ter um combate trick e tal. Às vezes ele está só blefando, mas é melhor sempre jogar em volta e tomar aquele balão. Perfeito. Então acho que é isso, né? Lembrando, nós vamos estar aqui esse final de semana, sexta e sábado, praticamente os dois dias todos, né? Sexta começando ali a partir das sete e meia. Vamos ter o viradão, né? O clássico viradão da madrugada. Começa a meia-noite. Começa no meia-noite que eu vou jogar. E no sábado também tem pré-release para todos os gostos aqui na Bazar de Bagdá. Tem pré-release casual, tem gigante duas cabeças, tem o Arena Tabletop que é uma inovação, né? Melhor de um. Você joga vários jogos com o seu baralho, você não joga poucas vezes, né? Você vai jogar contra vários baralhos, por assim dizer. Exato, é. Você pode testar. Às vezes a pool é generosa com a gente, a gente consegue montar dois baralhos e aí você consegue testar, né? É uma nossa parte mais importante, né? No melhor de três, o seu sideboard é todo o resto da sua parte. Todo o resto da sua parte. Inclusive, eu já joguei selado onde no primeiro game a pessoa me ganhou com um baralho e no segundo ela me ganhou com outro baralho. É, pode saber como é que é a vida, né? Acontece, acontece. Então, eu aguardo vocês aqui na Baza de Bagdá. Eu vou deixar o link para vocês comprarem o pré-release, né? De vocês, o ingresso do pré-release na descrição. É importante que vocês garantam logo se vocês vão vir jogar, se vocês, sei lá, estão na dúvida, estão querendo, garantam logo porque as vagas são limitadas. Exatamente. São vagas limitadas, acaba rápido, sempre acaba, então melhor ficar de olho aí e já garantir o de vocês. Perfeito. Últimas palavras aí para a galera? Últimas dicas? Alguma coisa? Alguma sugestão? Vamos lá. Venham preparados, é um evento que costuma demorar um pouco mais, a gente citou isso no primeiro vídeo, o vídeo mais básico. Então, sempre bebam água, se hidratem, se hidratem. Então, venham preparados, o mais preparado que vocês conseguirem ir para o evento e lembre-se que vai ter bastante gente casual que vai estar começando a jogar também, então sempre que seja muito educado e ajude o próximo. Perfeito. É isso aí, Brunão. E também não esqueçam, a última dica mais importante, divirtam-se, galera. Divirtam-se. A gente aguarda vocês aqui no pré-release e qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma outra coisa que vocês queiram tirar ou dar alguma sugestão, deixem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinalta.